Olá meu querido irmão e minha querida irmã que a Pai do Senhor Jesus vem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre Aqui é o Pastor Emerson e nessa manhã eu desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida toda sorte de bênçãos Eu desejo que o Senhor fale no teu coração através dessa oração Querido Deus e Poderoso Pai, em nome do teu Filho amado Senhor Jesus Cristo Viemos nessa manhã Senhor, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando agora Senhor Deus querido, Deus amado, abençoa nosso dia, que nosso dia seja um dia de vitória, que nosso dia seja um dia de testemunho Senhor Eu creio Senhor, que o Senhor nos livrou de todo o mal, de todo o laço do passarinheiro, de toda a mortalidade, de toda a enfermidade Eu creio Senhor, meu Deus e meu Pai, que o teu Santo Espírito Senhor está segurando em nossa mão Vai nos ajudar a andar nos teus caminhos Senhor, nos convencendo de fazer todas as coisas boas Nos ajudando nesse dia de hoje, a conquistar a nossa vitória Eu creio Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Que o Senhor vai estar colocando as oportunidades em nossas frentes Senhor Aquele que necessita de uma porta de emprego Eu creio meu Deus e meu Pai, que essa porta já está aberta Esse irmão, essa irmã, que está necessitando Senhor, de uma cura Senhor Eu creio Senhor, que nesta manhã Senhor, o Senhor já está curando essa mulher Está curando esse homem, esta jovem Senhor Ah Senhor, meu Deus e meu Pai, coloque os seus anjos ao nosso redor Pai querido, Deus amado, toda a obra do inimigo contra nossas vidas Senhor Que caia por terra no nome de Jesus Cristo Senhor Que nem o mal Senhor, chega diante de nós, diante de nossas tendas Senhor Livra meu Deus e meu Pai, nossos familiares Livra Senhor, meu Deus e meu Pai, nossos vizinhos, nossos amigos Senhor De toda seta maligna, de todo mal lançado pelo inimigo da nossa alma Ah Pai querido, Deus amado Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço Senhor Guarda a nossa vida Senhor, do homem mau Guarda a nossa vida Senhor, de toda maldade Senhor Que vem contra nós Senhor Toda inveja, todo mal falar Pai querido, Deus amado, eu te peço Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Ah Deus forte, Deus poderoso, Criador do céu e da terra Em nome de Jesus, Pai, estamos aqui Senhor Para te adorar, estamos aqui meu Deus, meu Pai Para te servir, Pai amado Eu peço Senhor, para esse irmão, essa irmã Que se encontra nos hospitais Meu Deus e meu Pai, visita ali Senhor Aquela ala médica Senhor, meu Deus e meu Pai Cura Senhor, esse homem Cura Senhor, essa mulher Pai querido, Deus amado Esse homem Senhor, meu Deus e meu Pai Que está na sua casa em desespero Senhor Porque não tem nada de comer para colocar na mesa dos teus filhos Ah meu Deus e meu Pai Envia uma providência, meu Deus e meu Pai Oh Senhor, meu Deus e meu Pai Abasteça o celeiro dessa casa, meu Deus e meu Pai Que não vai faltar mantimento Senhor, meu Deus e meu Pai Para essa família, meu Deus e meu Pai Senhor, entra Senhor com a providência Entra Senhor na causa desse casal Eu te peço, meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus, Pai Oh querido, amado Espírito Santo Seja bem-vindo em nossas vidas Senhor E eu te peço agora neste momento Todos aqueles que estiver ouvindo este vídeo Senhor Esta oração Que o Senhor possa abençoar muito a vida desse irmão A vida dessa irmã Sim, meu Deus e meu Pai Que eu creio Senhor Que o Senhor está ouvindo a oração Dessa família Senhor Que está clamando por Ti Que está necessitando de uma bênção especial do Senhor Ah meu Deus e meu Pai Que nesse dia de hoje Senhor Meu Deus e meu Pai Sente um dia de vitória De bênção Em nome de Jesus Ah sim, meu Deus e meu Pai Eu te agradeço Pela sua humilde oração E eu creio Em nome de Jesus Que o Senhor nos ouviu Orar neste momento E eu creio Que a vitória é nossa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Que o Senhor nos ouviu 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 Que o Senhor nos ouviu